Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos, é claro, unhas decoradas aqui no canal E eu vim ensinar 10 unhas diferentes, unhas decoradas usando apenas cotonete Isso mesmo! Eu sempre vejo nos comentários vocês falando que não tem boleador, que não tem pincel de unhas decoradas Que não tem nada pra fazer as unhas decoradas Então ok, eu trouxe opções usando apenas cotonete Tenho certeza que você tem cotonete aí na sua casa, vai dar super certo Você vai ver quantas opções incríveis podemos criar E se esse vídeo atingir 20 mil likes, eu posso trazer versão 2 Assim, aflorar a criatividade assim aqui na minha mente E criar outras 10 opções usando cotonete É um pouquinho difícil porque é um pouco limitado Mas eu consigo, se vocês clicarem muito no gostei, combinado? E não esqueça também de participar desse sorteio que tá rolando lá no Instagram Você pode ganhar esse super kit de maquiagens É só passar lá e procurar essa foto que é a foto oficial Beleza? Agora sim vamos pro vídeo! Então vamos lá gente! Eu comecei passando uma base nas unhas para proteger Passei em todas as unhas E vamos começar decorando o dedão Eu passei um esmalte cinza no meu dedão, duas camadas E aí a gente vai começar a decorar com esmalte preto Eu arranquei o algodãozinho ali do cotonete Ele ficou só um cabinho E com esse cabinho eu peguei o esmalte preto E fui fazendo alguns risquinhos Nessa unha eu vou fazer uma unha de animal print Vocês vão ver como é fácil, como você consegue fazer assim Até mesmo com um cabinho de cotonete, né? E aí você vai fazendo bolinhas, vai fazendo traçadinhos Assim, um do ladinho do outro Vai tentando repetir esses desenhos que são super fáceis Aí depois eu peguei um esmalte dourado E com o mesmo cabinho eu comecei a preencher os espaços Que tinham ficado entre um risquinho e outro E a nossa nail artijãozinha já vai tomando forma Vai ficando cada vez mais linda Olha só que fofa! Ah, nem parece que foi feita com cotonete, né? E vamos pra próxima então Na unha do dedo indicador eu passei esmalte branco E aí eu peguei um cotonete E molhei o algodãozinho em um pires com água E aí eu peguei esmalte azul e esmalte rosa E tentei mesclar um pouquinho dos dois E fazer aquelas unhas decoradas em degradê, sabe? Usando apenas cotonete molhado, olha só E aí eu tive que fazer assim, algumas camadas Primeiro do esmalte rosa, depois do azul E depois que eu fiz aquele efeito degradê Mas ficou bem legal, assim Não ficou como se eu fizesse com esponjinha, sabe? Mas já ficou um efeito bem diferente Uma opção legal, né? Pra quem não tem a esponjinha em casa Mas tem o cotonete Dá pra tentar que fica bem fofo A próxima unha eu pintei de esmalte turquesa Ele é lindo E aí pra decoração eu usei esmalte branco e o cotonete Peguei assim com a pontinha do cotonete o esmalte branco E fui fazendo bolinhas formando nuvem Essa decoração eu já ensinei em um outro vídeo E é muito fácil de fazer Fora que fica super fofo, né? A próxima unha eu vou fazer aquele efeito de unhas galáxias, sabe? Então primeiro eu vou passar esmalte preto em toda a unha E aí depois eu vou pegar o esmalte azul marinho E vou passar assim por cima do preto Pra criar já um efeito diferente Aí depois eu vou pegar o esmalte branco E ir mesclando ali com o azul marinho Aí eu também misturei na hora de passar Quando você tá fazendo, parece que vai dar errado, sabe? Parece que não vai ficar nada legal Aí depois eu também peguei um pouquinho do esmalte azul Mais clarinho e passei por cima Mas o que dá o tchan, assim, o toque final É passar um extra brilho Que ele tem umas partículas branquinhas, sabe? Como se fossem umas bolinhas brancas Isso dá assim o tchan Pra ficar aquele tchan, assim, das unhas galáxias A próxima unha também é super interessante Eu passei um esmalte rosa na unha do Mindinho E aí eu esperei secar um pouquinho E passei um esmalte dourado Um dourado meio prata, né? E aí com esse esmalte de cima ainda molhado Eu peguei um cotonete e fui passando assim por cima, sabe? Ele vai tirando um pouco do dourado Ficando com o rosa embaixo Dá um efeito bem diferente, bem bonito É muito fácil de fazer, né? E aí depois é só finalizar todas as unhas com extra brilho E tá prontinho, olha só O extra brilho dá um toque especial Ele tira um pouco daquela textura que o cotonete deixa, sabe? E já fica muito lindo E essas são as primeiras 5 unhas decoradas usando cotonete Vamos para as próximas Novamente comecei passando uma base em todas as unhas pra proteger E na unha do dedão eu comecei passando um esmalte rosa pink E aí eu peguei o esmalte azul e o cotonete bem molhadinho E peguei o esmalte com a pontinha do cotonete E fiz florzinhas, gente Isso mesmo É só você não apoiar com força o cotonete na sua unha na hora de depositar o esmalte, sabe? É só você deixar a mão bem leve Que vai fazendo bolinhas pequenininhas E aí você pode ir formando as florzinhas É muito fácil de fazer, bem prático e fica lindo Fora que você pode fazer com outras combinações de cores, né? E aí o miolinho eu fiz com esmalte amarelo E olha só que fofo que ficou Nem parece que foi feito com cotonete, né? A próxima unha eu usei um esmalte azul Passei em toda a unha E aí eu peguei um esmalte branco com cotonete molhado E fiz um coração, gente Esse é um pouquinho mais difícil Mas primeiro eu fiz duas bolinhas com cotonete, assim, uma do lado da outra E depois eu fui tentando ir ligando, sabe? O esmalte branco um no outro com cotonete, assim É um pouquinho mais difícil Com o pincel fininho fica um pouco mais fácil Porque você consegue ter mais precisão Mas se você não tem Você pode depois consertar com o próprio aplicador do pincel azul, ó E tirar os borradinhos, sabe? É bem tranquilo E no fim saiu um coração bem fofo Próxima decoração Eu vou passar um esmalte branco em toda a unha E aí, gente, essa eu adoro, olha só A gente vai pegar um plásticozinho desses que tem zíper, sabe? E aí eu peguei três cores de esmalte E fui passando, assim, uma quantidade bem generosa uma do lado da outra Eu usei rosa, roxo e verde E aí, com o cotonete, eu misturei as três cores E ficou essa misturinha, assim, super fofa Com essas cores candy color, ficou muito legal E aí você vai esperar secar E depois de seco, você vai tirar com a ajuda de um palitinho Ele vai sair inteirinho, assim, como se fosse uma película, sabe? E aí, com o esmalte de baixo ainda úmido Se ele já tiver secado, você pode passar uma base, um extra brilho Só pra ele ficar mais molhadinho Aí você vai colar por cima, como se fosse uma película mesmo Aí você, com a ajuda de um palitinho, você vai moldando Pra ficar do tamanho exato Você pode cortar com uma tesourinha, com um alicate E aí depois finalizar o acabamento com um pincelzinho ao algodão E removedor de esmalte, gente Fica uma decoração super linda, né? E é muito fácil de fazer A próxima unha é super fofa Eu pintei a minha unha com esmalte verde Um verde clarinho Passei umas três camadas pra ele ficar com uma cobertura bem boa E aí depois eu peguei esmalte preto E o cotonete molhado E aí fiz várias bolinhas, gente Com esmalte preto primeiro Depois eu peguei o esmalte branco E da outra pontinha do cotonete eu tirei o algodão Ficou só o cabinho, sabe? Eu peguei com o cabinho o esmalte branco E passei por cima das bolinhas pretas Ficou assim uma bolinha branca diferente Que aparecia um pouco preto ainda E ficou uma decoração bem legal, sabe? Que às vezes você precisaria de boleadores de tamanho diferente Pra poder ter esse efeito diferente, né? E com um simples cotonete a gente já conseguiu Viu só que legal? E pra unha do dedo mindinho Eu passei um esmalte branco E aí eu peguei várias cores de esmalte E com o cotonete ainda molhadinho Eu fiz assim fileirinhas de bolinhas de cada cor, sabe? Primeiro eu fiz com a rosa Depois eu fiz com o azul Depois com o roxo Depois com o verde E aí repeti as cores dos esmaltes É uma forma bem legal de você, de repente, fazer uma unha de arco-íris Muito fácil de fazer Você pode fazer com um boleador também Mas se você não tiver O cotonete é uma ótima alternativa E fica super fofo, né? E aí novamente depois você pode finalizar Todas as unhas passando extra brilho E tá prontinha Mais cinco modelos de unhas decoradas diferentes Usando cotonete Viu só que legal? Quero que vocês me contem aí embaixo Qual foi a favorita de vocês, hein? E aí? E aí? Gostaram? Me contem aqui embaixo Qual foi a sua favorita? E clique muito no gostei Não esquece, hein? Um beijo E até amanhã Tchau!